Oi gente, e aí? Como vocês estão? Olha só, estou aqui com um vídeo que vocês me pediram muito pra me gravar que é sobre a linha Unida pelos Cachos da Pantene Gente, eu recebi um monte de mensagens de vocês lá no meu Instagram inclusive já vou deixar aqui meu Instagram se vocês ainda não me seguem por lá Me pediram muito pra me falar um pouquinho sobre essa linha pra vocês sobre o cheiro, consistência e assim, já usei a fã dessa linha pra vir contar a minha opinião Então bora lá? Gente, o melhor de tudo é que a linha foi desenvolvida por cientistas cacheadas que sabem muito bem da nossa necessidade capilar que sabem também que a gente precisa daquele produtinho assim com um cuidado bem especial, né? E a linha é toda pra cabelo cacheado, ondulado e crispa Então achei isso muito legal porque atende a todo o público Quero mostrar agora pra vocês a linha completa A linha é composta pelo shampoo Olha só, gente, assim, a embalagem é perfeita, né? Achei muito linda a embalagem, me identifiquei muito também A embalagem é bem divertida e as cores também são lindas, né? Aí tem também a máscara Tem também o condicionador Olha só A ampola também porque não poderia faltar nessa linha, gente E assim, essa ampola é vida Eu sou apaixonada por ela E não para por aí, gente A linha é gigante Tem também o óleo poderoso Esse óleo aqui, ele é perfeição Eu amo esse óleo Ele tem uma textura, assim, bem leve Que deixa o nosso cabelo muito brilhoso Sério, vocês têm que testar esse óleo Eu sou apaixonada por ele E não pode faltar também, gente O creme de pentear, né? Esse aqui tá sendo dos meus favoritos E olha só Olha o aplicador dele Como facilita a nossa vida, né? Esse aqui que eu tenho é pra cabelo cacheado Mas também tem pra cabelo crespo E por último, gente A geleia Aqui tem uma geleia, né? Pra gente fazer a misturinha Pra gente também fazer penteado E essa aqui Ela também tá sendo uma das minhas favoritas E um dos componentes que contém na linha É óleo de coco Eu sou apaixonada por óleo de coco Quem me conhece sabe E assim, ele nutre muito os fios Hidrata também E também vocês sabem que ajuda no crescimento, né? Então eu achei muito legal a linha conter óleo de coco E é claro Preparei uma rotina, assim, especial pra vocês De como eu tô usando esses produtinhos no banho Então bora lá Que eu ensinei pra vocês Como é que eu tô lavando meu cabelo Hidratando Então bora lá pro vídeo E vamos lá para a nossa rotina no banho O primeiro produtinho que eu vou usar É o shampoo Olha só, gente O shampoo tem uma consistência ótima Olha isso aí Muito maravilhoso Sem falar também que ele faz aquela bela espuma Que a gente ama E assim, eu já sinto uma sensação de limpeza profunda nos fios Sem falar que ele não resseca, tá? Isso é muito importante Daí venho retirando todo o produto do cabelo E o próximo produtinho é a máscara A minha favorita Olha só a consistência dela Muito maravilhosa Aí eu venho aplicando em todos os fios E certificando que o cabelo esteja bem aplicado com a máscara E luvo também É muito importante você luvar Porque essa hidratação é maravilhosa E aí espero 5 minutinhos Que a máscara pede E depois que eu esperei os 5 minutinhos Venho retirando toda a hidratação do cabelo O último passo é usar o condicionador Olha só a consistência dele Como é Mara Aí venho aplicando o condicionador em todos os fios E nuvando também É muito importante E venho retirando o produto do cabelo E já sinto uma sensação gigante Assim de limpeza nos fios Muito maravilhoso E depois da minha rotina no banho Gente, vocês viram né Não tem segredo É muito fácil Depois que meu cabelo ficou todo lavado Aí eu finalizei ele com creme de pentear E também com óleo poderoso Usei esses dois produtinhos aqui Creme de pentear Passei no cabelo todo Como fitagem E o óleo usei nas pontas Gente, pra dar aquele brilho especial E se você gostou desse vídeo Deixa um like pra mim Se inscreve aqui no canal Porque vai ter vídeos toda semana Gente, vou trazer vários vídeos bem legais pra vocês E também E me segue também lá no Instagram Pra você ficar por dentro de tudo E segue também o G da Ponteira Gente, que vai estar aqui embaixo Tá? Então é isso Um beijão Fiquem todos com Deus E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau